Esse é um encapsul, e nós vamos falar agora dos apagões em Cuba. Cuba está tendo apagões de até 10 horas seguidas. Olha que absurdo isso, né? E simplesmente não se vê solução para o caso. É muito parecido com o fim da União Soviética. O que a gente está vendo acontecer em Cuba é o colapso econômico total. Se o resultado vai ser o mesmo soviético, a gente não sabe. Porque lá na União Soviética, pelo menos, teve a entrada do Gorbachev, que tentou, falando, não, realmente está dando errado, estamos desabando. Vamos tentar implementar o mercado aqui. E aí que acabou desabando tudo, e acontecendo lá o caso da Glasnost, da Perestroika e coisa e tal. E aí acabou dando o colapso total da União Soviética lá nos anos 90. Cuba vai ter alguma coisa desse tipo? A gente não sabe, porque o governo cubano parece incapaz até de admitir a falha nesse caso. Muito triste a situação por lá. Vamos entender o que está acontecendo? Por que Cuba está tendo apagões direto e coisa e tal? E qual a perspectiva? O que vai acontecer a partir daqui? Como resolveu o problema de Cuba? Essa notícia foi sugerida por Drones Kamikaze sobre a capital e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, visãolibertaria.com. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, o valor aqui fecha a coisa toda para a gente não ver a notícia, mas não tem problema não. A gente procura aqui no Clarim, e o Clarim tem a reportagem toda para a gente aqui. Ele fala que os fantasmas dos apagões voltaram a Cuba com uma nova crise por falta de combustível. Ou seja, o governo não tem dinheiro para importar combustível e, com isso, não tem dinheiro para acionar as usinas termoelétricas. A energia elétrica lá em Cuba é principalmente fornecida por usina termoelétrica. Usinas termoelétricas antigas, diga-se de passagem, porque, como eu já expliquei para vocês, a economia lá, desde que se transformou em economia socialista, perdeu eficiência absurdamente. Então, tudo lá é coisa antiga, os carros lá, parece que está num museu, só carro antigo andando lá em Cuba, né? Não tem alternativa, eles não têm como produzir nada mais novo, enfim. E o que ele está dizendo aqui é que não tem combustível e eles estão implementando uma rotação, um apagão direcionado no país inteiro que chega a algumas localidades a ficarem 10 horas sem combustível, 10 horas sem luz. É realmente uma situação muito triste e que lembra, como eu falei, o fim da União Soviética. Um caos completo, a economia não se resolve mais, é o resultado daquilo que o Mises chamou lá em 1921 do problema do cálculo econômico, né? Por que o socialismo sempre vai falhar por conta do problema do cálculo econômico? Na visão do Mises, para quem não lembra, toda economia é direcionada para a orientação, ou seja, a alocação de recursos escassos. Então, na sociedade você tem recursos escassos, nem todo mundo pode ter casa de frente para o mar, a faixa do mar ali é limitada, não tem como você fazer mares à vontade, você tem uma limitação nisso daí. Não é só isso, tem outras coisas, né? Ouro, a quantidade de ouro é limitada, a quantidade de um monte de coisa é limitada, a quantidade de energia é limitada, a quantidade de petróleo é limitada. Então, onde você vai alocar esses recursos escassos, né? A solução socialista é um governo que faz um monte de cálculo lá e descobre que não vamos botar isso aqui, isso ali, isso é colar e coisa e tal. A solução do mercado é justamente o sistema de preços, né? Quando uma coisa, alguém precisa muito de alguma coisa, ele aceita pagar mais caro por aquilo. Então, acaba aumentando o preço, naturalmente isso desvia o recurso escasso para onde ele é mais necessário, né? As pessoas que não pagam tanto é porque não tem tanto interesse, assim, naquele recurso, acabam não recebendo esse recurso escasso. Então, o livre mercado não é perfeito, não tem como você resolver esse problema em última análise, né? Porque, como eu disse, os recursos são escassos, nunca vai ter o suficiente para todas as ambições humanas, mesmo no dia em que a sociedade tiver todas as necessidades básicas atendidas, ainda assim vai ter gente reclamando porque tem outro que consegue viajar mais do que ele, tem outro que consegue fazer viagem interestrelar mais do que ele, sempre vai ter algum recurso mais escasso, mas, de qualquer forma, a melhor organização possível é a dada pelo mercado, pelo livre mercado. Quando tenta o governo fazer essa alocação, ele sempre acaba incorrendo em problemas que, principalmente, têm a ver com saber o que as pessoas efetivamente precisam, né? Quem efetivamente precisa? Você lembra daquele moto comunista, né? Cada um de acordo com a sua capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. E o grande problema do comunismo é justamente saber qual é a capacidade de cada pessoa e qual é a necessidade de cada pessoa, porque as pessoas tendem a exagerar a sua necessidade, né? Todo mundo quer tudo, né? Todo mundo precisa de tudo. Enfim, é difícil esse cálculo. E isso é o problema que o cálculo econômico resolve. Então, quando você faz um modelo socialista planificado, inevitavelmente a economia começa a entrar em ruína, começa a entrar cada vez mais e tem mais e mais dificuldade de se gerir e a ineficiência econômica fica maior. É o que a gente vê acontecer lá em Cuba. Em Cuba, simplesmente, a economia não funciona, né? As pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem gerar dinheiro, porque tudo é controlado pelo Estado. E aí o Estado acha que qualquer pessoa que fizer uma iniciativa privada está sendo contra a revolução socialista de lá. Então, proíbe esse tipo de coisa. Enfim, você chega nessa tragédia que está acontecendo. E como eu falei para vocês, a União Soviética começou em 1920, mais ou menos, né? E durou até 1990. Ou seja, foram 70 anos de regime comunista, do início até ele apodrecer e cair sozinho. Se você fizer a conta para Cuba, Cuba começou o regime comunista dela mais ou menos em 1960. Então, seria 2030, seria o colapso total de Cuba. A minha visão é o que a gente está vendo agora, né? 2030 daria os 70 anos de regime comunista em Cuba. É mais ou menos o tanto quanto a gente está vendo de colapso aqui. Cuba chegando ao fim da linha. Não vai aguentar mais essa economia, né? Mas, de novo, essa coisa é uma visão lógico simplificada da coisa. Você tem que lembrar que lá na União Soviética houve o caso do Gorbachev, que justamente chegou ao poder com a visão de que, olha só, realmente deu errado esse troço. A gente vai ter que fazer uma grande reforma para salvar o comunismo, né? O Gorbachev não queria acabar com o comunismo, não, tá? Ele não queria livre mercado totalmente. Mas ele queria reformas para melhorar a coisa, né? E justamente a glasnost e a perestroika eram as reformas que ele propôs. Talvez a primeira era a questão de alguma liberdade de mercado, mas ele queria seguir o caminho que a China acabou conseguindo fazer depois. Ele queria alguma liberdade de mercado e a perestroika era liberdade de informação, né? Enfim, isso acabou dando errado. Quando começou a ter alguma liberdade de informação, a coisa se autodestruiu e colapsou completamente lá na Rússia. Os cubanos, evidentemente, sabendo dessa história da União Soviética, não vão querer seguir o mesmo caminho. Até porque o Dias Canel não tem nenhum apreço. Ele continua dizendo, não, que a culpa é dos Estados Unidos e coisa e tal. É lógico que não é, né? Enfim, muito triste a situação lá de Cuba. E, de novo, como o pessoal fala aqui, não se vê a luz do fim do túnel, né? Não tem uma saída para esse negócio, né? A gente não sabe como é que vai acontecer esse colapso de Cuba, mas ele está acontecendo, né? Outra coisa que é muito importante notar, sempre teve aquele pessoal que fez barquinho de garrafa PET para sair de Cuba e fugir para os Estados Unidos, mas nunca teve tanta gente fugindo de Cuba como nos últimos dois anos. Realmente é o pico da saída de gente de Cuba, é agora. A gente está vivendo isso agora. O pessoal está percebendo que a coisa está colapsando, o pessoal não tem como resolver nada, já estão passando fome e coisa e tal. E se a coisa seguir o padrão que seguiu lá na Rússia, você tem que prestar atenção no pessoal que é criminoso em Cuba. Por quê? Porque esse pessoal que pratica atividades ilegais, que é, por exemplo, quem faz contrabando para Cuba e coisa e tal, esse pessoal é o pessoal que vai ter mais capacidade de subir ao poder no momento que o Estado cubano cair, né? Foi o que aconteceu na Rússia, né? Os oligarcas subiram ao poder justamente. Putin, que era um mafioso ali em São Petersburgo, acabou chegando ao poder. Então, fiquem de olho no pessoal que é contrabandista lá em Cuba, que faz negócio por baixo dos planos em Cuba, porque esse pessoal é quem vai estar por cima na próxima etapa de Cuba. Não é uma etapa livre, não. Não é uma etapa feliz, não. Olha o que aconteceu lá na Rússia. Essa coisa do socialismo deixa uma marca tão grande que vai levar muitas e muitas gerações até a União Soviética realmente se livrar desse lixo do socialismo. E Cuba também, pode ter certeza. Não vai ser só cair o regime que vai resolver tudo, não. Por quê? Porque as pessoas, quando cai o regime, num primeiro momento tem uma piora. Ainda vai ficar pior ainda, né? E com esses mafiosos controlando a coisa toda. E só mais lá na frente que a coisa tende a melhorar, mas ainda vai ter muita gente com saudade da época comunista. Sempre tem isso. Então vai levar muitas e muitas gerações até Cuba se livrar dessa chaga terrível que é o comunismo. Vamos torcer para nós aqui no Brasil não precisarmos passar por esse processo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.